O skate me ensinou a superar meus medos e vencer obstáculos, a cair e levantar, a conhecer lugares e fazer novas amizades, a me conectar com o mundo, mas percebi que ainda faltava algo para me tornar completo, então conheci a Jesus e o convidei para fazer parte da minha vida e senti que não faltava mais nada, o vazio foi preenchido, hoje ando de skate sendo guiado por aquele que nos amou primeiro. É isso aí galera, bem vindos ao canal Skate by Fate, eu sou o Rafael, vem comigo! Quer aprender manobras como essas e outros conteúdos do universo do skate? Estaremos trazendo para vocês toda semana. Ah, antes que eu me esqueça, estamos também com quadros novos para vocês, como o quadro A Missão, onde filmaremos uma viagem, um evento ou algo especial para interagir com você e para você conhecer o nosso dia a dia. O quadro Skate by Fate ensina agora mudou, ele vai virar, vem aprender, acompanhe! O Cota da Vez também continua, mas não será sempre, só quando chega a Cota para nós. O Slow Trick também continua. O que é isso? A Bíblia diz Em João 3,16 Que Deus amou o mundo de uma tal forma Que Ele entregou o Seu único Filho Que foi Jesus Cristo Para que nós não sejamos julgados Mas que possamos garantir a vida eterna Uma vida feliz Uma vida abundante com Cristo Porque Ele não veio ao nosso mundo para nos julgar Ele veio sim para nos salvar Conteúdos como esse Você encontra em todos os vídeos também Bem-vindo ao canal Skate by Faith Bom rolê a todos Fiquem com Deus 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 Obrigado.